Pois é, tivemos aí agora a apresentação do CTG Heróis Farroupilhas lá da cidade de Caxias do Sul Mais um grupo representando aí a 25ª região tradicionalista Estamos aqui com o pessoal aí que trabalhou O músico veio nos trazer informações sobre o grupo Alexandre Brunetto O que achou disso aí, né? Como é que é? Você trabalha com a parte musical, mas também influencia na parte das danças aí com o grupo Na pesquisa A gente dá o pitaco aquele, compõe as músicas na letra Daqui a pouco tu usa um termo que pode ser uma boa dica pro grupo Mas eu sou parte de uma equipe E nesse grupo eu sou parte da equipe do meu amigo Ronaldo Estevo E esse grupo eu acredito muito que tem potencial pra chegar amanhã na finalíssima E desempenhar um bom papel Não faz nada sozinho Até a música é preciso de bailarinos pra nos inspirar a fazer Leandro, o Alexandre Brunetto é um dos músicos mais requisitados no Enarte Ele que esse ano com toda a sua equipe musical Fizeram o musical do desfile da Semana Farroupilha do dia 20 E o Alexandre, quantos grupos, Alexandre, tu tocou ou tá tocando aqui no Enarte? Ah, esse ano eu trabalhei um pouco menos porque eu já tô ficando velho Então esse ano eu vim só com cinco grupos Eu tenho um filho em casa de 30 dias Amanhã o Rafael completa 30 dias Então eu tenho que trabalhar cada vez menos Ganhar cada vez mais e trabalhar cada vez menos E tu, tu Liliana, é muito suspeita pra falar de mim Que nós viemos nessa estrada longa Há muito tempo juntos O Alexandre, além de tocar pra todos esses grupos É solidário aos declamadores Muito Brunetto acompanhou os declamadores Ajudando nos arranjos Declamadores que se consagraram campeões do Estado Como a Cassiano Oliveira que tá lá em Tramandaí Que é mamãe do Miguel O Luiz Afonso que tá nos ajudando no acompanhamento aqui nas entrevistas Mas aqui o nosso professor, o nosso mestre, o Ronaldo O Ronaldo teve a missão aí, né? De fazer os trabalhos técnicos do grupo, né, Ronaldo? Sim E tu acha que eles conseguiram passar pra sala todos aqueles ensinamentos de você? É, nós tínhamos uma ideia, né? No contexto que era... O nosso povo Rio Grande do Rio de Janeiro tem influências de várias etnias, né? Várias culturas Uma delas, com certeza, é o povo argentino, o povo gaúcho E aí nós tínhamos a ideia de transparecer o nosso personagem De fazer o nosso personagem na sala E o Brunetto até foi modesto Porque a gente lança a ideia E o Brunetto é o cara, é a pessoa que ele diz Não, guris, a ideia é essa, o caminho é esse A gente pode transformar a música assim E o nosso personagem ser retratado no salão assim E eu acredito que o grupo conseguiu fazer da melhor forma O personagem, retratar o povo, a força do gaúcho, né? Dentro do salão e conseguiu transparecer esse personagem E ele mesmo se sentia à vontade Pessoal, a gente fez laboratório, a gente estudou os vídeos A gente estudou a maneira deles procederem na parte artística, né? Nós temos grandes festivais na Argentina, no Uruguai E acho que nós conseguimos passar essa mensagem E com a ajuda, o Brunetto foi muito modesto Ele é um mestre nisso que ele faz Ele é um cara, uma pessoa incontestável Ele sabe o que ele está fazendo E ele é de um bom senso De uma qualidade, de uma performance muito boa E aí tudo acaba caçando Como ele falou, a gente é uma equipe A gente tenta planejar, fazer a coisa certa Mas todo mundo tem a sua contribuição Para que aconteça o trabalho na sala Nós somos... A gente sempre pensa em ser uma ideia do motor E todo mundo com a sua engrenagem Dá a melhor contribuição para o trabalho É, num festival dessa enormidade, né? Com um nível muito alto dos grupos, né? Se não se trabalha em equipe, não se consegue nada Ninguém se chega a lugar nenhum sozinho E ninguém chega a lugar nenhum, Ronaldo A tua sogra, Adriana Abrau Que é minha parceira de longa data Minha professora, minha mestre Minha conte de inspiração A Adriana sempre disse uma coisa muito importante Lá quando eu comecei Ninguém chega ao último degrau, Liliana Sem pisar no primeiro Então a equipe de vocês é isso, né? Vocês vêm devagarinho Quem chegar sozinho lá em cima está errado Tem que ter um trabalho Tem que ter a valorização das pessoas E o Heróis, ele valoriza muito isso O trabalho em equipe A entrega das pessoas, né? Quem vem pra cá se entrega muito pra esse festival E pra dança tradicional E graças a Deus deu tudo certo O grupo conseguiu desempenhar bem E agora vamos rezar que amanhã estejam no domínio E no teu olhar crítico, assim Você acha que é a engrenagem? Então ela trabalhou junto? Trabalhou junto Acho que como hoje é a abertura deles no Enarte, né? Vamos dizer, a estreia do grupo Pra quebrar aquele gelo Algum detalhe ou outro na dança tradicional Mas faz parte hoje da classificatória Agora é afinar os instrumentos Se Deus quiser vir mais firme pro domínio aí Que maravilha Agora daí já o trabalho dos avaliadores, né? Que vai ter o resultado, né? O que importa é isso, né? Vir, se propor a fazer algo E apresentar na sala, né? E dar tudo certo, né? Mas parabéns então pra você Ronaldo, parabéns Do grupo maravilhoso que estava aí na sala Pra brilhantar todas as pessoas Que estão assistindo aqui Nesse ginásio Que estão gritando aqui Que estão fazendo a maior festa, né? E também pro pessoal que está pelo mundo aí Nos assistindo na TV Tradição, né Liliane? E também pro pessoal que está assistindo aqui